Padre, a caridade cobre os nossos pecados? Apaga uma multidão de pecados, vai dizer São Tiago, né? São Tiago vai dizer, a caridade apaga uma multidão de pecados. Então, agora sim, é claro que eu não vou agora dizer assim, a partir de hoje eu não vou mais me confessar, eu vou só fazer caridade porque isso aí já está apagando os meus pecados. Não, não, não. Existe um sacramento que é um caminho ordinário, e desse caminho ordinário o cristão não pode se isentar, né? O sacramento é uma garantia. O sacramento é uma garantia. Eu fui perdoado por Deus porque eu me arrependi, confessei os meus pecados e o padre me absorveu. Então, o sacramento é uma coisa garantida. Agora, a Sagrada Escritura afirma, no Novo Testamento, que a prática da caridade, ela cobre a paga com a multidão de pecados. Então, é sempre bom a gente praticar a caridade para com os irmãos. Até porque Jesus Cristo vai dizer, lá em Mateus 25, o mesmo capítulo que eu já indiquei à leitura, que no dia do juízo, ele vai dizer aos justos, estive com fome e me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estive preso, doente, e foste me visitar. Então, assim, a caridade para o cristão, ela é indispensável. É por isso que quando eu encontro alguém que está impossibilitado, digamos assim, de receber o sacramento, por exemplo, um casal de segunda união, que ainda não fez o seu, como é que eu posso dizer, processo de nulidade, ainda não teve condições de ter uma vida sacramental ajustada, eu sempre aconselho, rezem e pratiquem caridade. Façam caridade, porque a caridade é indispensável para todo cristão.